Olá a todos, sou o Rodrigo Melo. Na videoaula de hoje nós daremos prosseguimento aos nossos estudos com o Renderman for Blender. Muito bem, então aqui nesta cena eu dividi aqui a nossa tela de trabalho em três, deixando aqui o nosso 3D View, o nosso editor de imagens e o Node. O editor de Nodes, ok? Na qual nós iremos trabalhar com os nossos materiais. Pois bem, com relação às especificações aqui de resolução, eu coloquei 640x480 em 100%, ativei o The Noise Image para que as nossas imagens elas não tenham excesso de ruído e na iluminação escolhi aqui a minha lâmpada tipo Sky com uma taxa de iluminação aqui de 100 e intensidade de 5, ok? Então, vamos ao nosso tutorial propriamente dito. Vamos adicionar aqui a cena um Monkey para facilitar nossa visualização. Vou aumentar aqui as dimensões do nosso macaco, dessa maneira. vamos dar aqui um Smooth e vamos adicionar o modificador Subdivision Surface. Vamos aplicar esse modificador. Vamos agora aplicar um material a este Monkey, AddRenderMandledTree. Vamos deixar ele com este material mesmo. Vamos apenas mudar a coloração aqui para uma coloração rosa, ok? Muito bem, vamos agora dar um Render e vamos ver o que que acontece. Muito bem, aqui o nosso Render está concluso. Como vocês podem ver, a nossa cena não possui ruído em função da atuação do The Noise Image, mas nós aplicamos a este modelo aqui 3D o modificador Subdivision Surface e ele por si só, como vocês sabem, ele suaviza a mesh como um todo, mas esta suavização, ela não foi aplicada aqui na renderização com o PR-Man. Então, como poderíamos, no caso, solucionar este problema? É muito simples. Com o nosso objeto aqui selecionado, nós devemos vir aqui em Type of Active Data, ok? Neste pequeno triângulo. Vamos ativar aqui a opção Export Smooth Normals. Vamos vir aqui, posteriormente, aqui neste pequeno quadradinho, neste pequeno cubo. E vamos modificar aqui a opção Render Main Geometry, de Primitive Type de Automatic para Subdivision Mesh. Posteriormente, vamos novamente dar um Render e ver o que acontece. Bem, aqui como vocês podem perceber, como vocês podem perceber, o nosso objeto agora, ele possui o seu aspecto suavizado, suavizado, como havíamos executado, utilizando o modificador Subdivision Surface. Agora, este resultado aparece também na renderização. Então, esta dica é muito interessante. E não esqueçam, ativem aqui no Painel Properties, a opção aqui neste pequeno cubo. Modifiquem o tipo de primitivas para Subdivision Mesh e alterem aqui, aqui neste pequeno triângulo, a opção Export Smooth Normals. Então, nós teremos aqui este resultado. É válido também ressaltar que, apesar do Render Main nos oferecer esta gama de materiais, que é muito grande, como vocês viram na aula passada, nós temos uma série bem extensa de tipos de materiais e de submateriais, aqui como vocês podem perceber. São inúmeros. É válido também lembrar que, apesar desses materiais, nós podemos utilizar também a pós-produção. Ou seja, podemos utilizar o Compositor para adicionar mais efeitos e fazer algumas correções, se necessário, à nossa cena. Então, aqui, neste pequeno círculo, Node Tree, nós podemos fazer a manipulação aqui dos materiais em si. Como visto na aula passada, apertando T, nós temos aqui as nossas opções, que podem também ser controladas neste painel lateral direito. Aqui, apertando N e selecionando um destes Nodes, nós podemos também ter aqui seus parâmetros configurados. No entanto, estes Nodes, eles controlam apenas os materiais em si. Mas, ao habilitarmos aqui esta primeira opção, nesses dois pequenos planos bem pequenininhos aqui, e, habilitando a opção Use Nodes e Backdrop, nós poderemos, aqui, fazer a edição desta imagem. Então, vamos lá, vamos fazer uma pequena modificação para que os senhores tenham noção do que nós podemos fazer com o Compositor e o Renderman. Então, vamos aqui adicionar em Output, tipo, aqui, temos a aba Output, nela, temos a opção Viewer. Podemos também adicionar este Node, clicando com a barra de espaço. Opa, perdão. Vamos adicionar desta forma. Então, Viewer, vamos unir também, vamos pressionar aqui com o botão esquerdo do mouse sobre esta saída e colocar na entrada do Viewer. E aqui nós podemos fazer o acompanhamento em tempo real dos efeitos utilizando o Backdrop, ok? Muito bem, então, vamos aqui adicionar um Node, tipo, Filtro, por exemplo, ou melhor, Color. Vamos habilitar aqui a opção RGB Curves, vamos colocá-la bem aqui. Ao colocar este Node entre o Render Layer e o Compositor, ele automaticamente faz a união em sua entrada e em sua saída, ok? Vamos agora unir, não o Render Layer diretamente ao Viewer, mas o RGB Curve, ok? Dessa forma, todas as alterações que nós fizermos serão apresentadas aqui no Backdrop. Então, vamos pressionar com o botão esquerdo do mouse sobre esta curva e vamos alterar aqui os valores de iluminação, ok? Como vocês podem ver, a iluminação aqui foi modificada. Podemos alterar apenas nos valores de Red, ou Green, ou Blue. Então, aqui em Red, por exemplo, podemos diminuir os efeitos em Red ou aumentar desta maneira, ok? Ao clicar neste X, alteramos os valores para o padrão. Ok, aqui eu deixei a imagem bem mais clara, como vocês podem perceber. Pois bem, a nossa intenção aqui não é aprender, no caso, a trabalhar com o Compositor, mas sim perceber que esta ferramenta também está disponível para utilização em conjunto com o Render Main. Aqui, é clara a diferença entre as duas imagens, ok? Então, vamos aqui salvar, para que possamos verificar esta diferença mais claramente. Então, Save as Image. Vou colocar aqui, rosa. Vou salvar em imagens. Dar o Ctrl S. Muito bem, uma outra ferramenta muito interessante, que pode ser utilizada aqui, com o Render Main, é o modo de renderização interativa. Ela serve, basicamente, como aquela mesma ferramenta que o Cycles disponibiliza para ver a renderização em tempo real. Dessa forma, a gente consegue manipular, ter um preview de como o nosso material vai ficar. E, para isso, nós devemos ativar a opção, aqui, nas opções de render, nós vamos modificar o Display Driver de OpenEXR para It. It é um programa que foi previamente instalado junto com o Render Main. Lembrem, na aula passada, que eu, no caso, aconselhei os senhores a instalar o Render Main Pro Server e também aquelas ferramentas que são destinadas ao Maya. Então, o It é uma ferramenta destinada ao Maya e ele é um visualizador que permitirá que nós possamos ver, verificar as nossas renderizações e também fazer a nossa renderização interativa. Então, com o It ativado, agora, em Display Driver, nós vamos clicar em Start Interactive Rendering, ok? E aqui, como vocês podem perceber, depois de algum tempo, este programa It será inicializado. E aqui, nós podemos ter o preview da nossa imagem, do nosso render. Clicando aqui, com o botão esquerdo do mouse e pressionando, podemos movimentar esta imagem, ok? Com o scroll do mouse, podemos dar um zoom in e um zoom out, ok? Então, aqui, nós temos o preview da imagem. Como o próprio nome diz, isso é apenas uma previsão de como o nosso material vai ficar. Então, aqui, nós tivemos uma grande vantagem. Que vantagem foi essa? O tempo de renderização é bem mais rápido. Nós podemos ter uma ideia de como o nosso material está neste momento. Em contrapartida, aqui, nós temos uma grande quantidade de ruído. Isso acontece porque, simplesmente, aqui, nesta aba Interactive and Preview Sample, o número máximo de samples que temos aqui é 16, enquanto que em Sampling, propriamente dito, nós temos um número de 30 e temos também o The Noise Image ativado, ok? Então, vamos aqui modificar o material do nosso monkey. Vamos mudar a coloração de rosa para verde, por exemplo. E vamos dar novamente um render. Ah, perdão, agora é um render, propriamente dito, né? Então, não estamos no modo de interação. Então, aqui, a nossa imagem está selecionada. Então, aqui, ainda estamos no modo Preview, pois a nossa opção Preview Rendering foi ativada. Infelizmente, aqui, tivemos um crash. Vou abrir novamente aqui o Blender. Vou abrir novamente... opa, perdão. Vou abrir o Blender. Aqui, ele estava com a coloração rosa. E aqui, como vocês podem ver, ele já tem o Preview de verde. Vamos colocar aqui, novamente, a opção... Colocar uma outra coloração, por exemplo, azul. Ok. Vamos dar um Save. E o Preview, ele é interessante, que podemos também modificar aqui o posicionamento da nossa câmera. Enfim, vamos dar aqui um Fly Mode. Então, barra de espaço, eu vou digitar Fly. Fly Navigation. Vamos mudar aqui a posição da nossa câmera. Dessa forma, por exemplo. E vamos, aqui, novamente, habilitar a opção It, como Display Driver. Vou dar um Ctrl S. E agora, não vou utilizar o modo de renderização interativa, mas sim a renderização em si, propriamente dita. Então, vamos dar aqui um render, render image, e nós não verificamos nenhum render aparecendo aqui no nosso editor de imagens. Isso porque o nosso render está sendo gerado no programa IT, ok? Programa IT. Aqui aguardamos até que a nossa imagem seja gerada. Aqui, nessa barra lateral, nesse menu esquerdo, nós podemos ver o tempo de renderização da imagem. Bem, aqui a imagem já foi gerada, e agora o processo de The Noise Image está ocorrendo, ok? Aqui abaixo, como vocês podem perceber, vocês podem verificar o posicionamento do cursor do mouse, em relação aqui a nossa imagem, ok? O excesso de The Noise ainda está ocorrendo, como vocês podem ver, o Blender ainda está executando. E, voilá, aqui a nossa imagem foi gerada, como vocês podem ver. Temos aí algumas opções, podemos salvar esta imagem, ou podemos salvar, exportar este arquivo, para que posteriormente possamos abri-lo novamente. Então, aqui nós temos a opção Export File. Vamos dar um nome a ele. Aqui, vamos dar o nome de cena, o nome de azul.denoisefilter.exr, ok? Podemos aqui escolher o tipo de arquivo que queremos gerar, se é no formato exr, no tiff, jpeg, jpg, png, ok? Vou escolher aqui a opção padrão, que é o exr. Vamos dar aqui um save. E, posteriormente, podemos abrir este arquivo novamente. Temos também alguns comandos interessantes, dentre eles aqui, ao clicar na opção View, nós podemos escolher os canais a quais queremos visualizar. Aqui estamos no RGB, ou seja, podemos verificar as colorações vermelha, verde e azul, mas podemos simplesmente escolher a opção Red. Podemos também escolher a opção, outros tipos de canais, como o Blue, podemos escolher o canal Alpha e assim por diante, ok? Vou colocar aqui o RGB novamente. Temos também uma opção que eu acho interessante, aqui, ao clicar nessas diferentes opções, o It guarda as visualizações anteriores. Então, nós podemos fazer, justamente, uma fácil comparação entre as renderizações anterior e posterior, utilizando aqui, esta pequena aba aqui, chamada Catalog, ok? Então, aqui temos a cena anterior, que era aquele preview verde e agora a nossa renderização, já utilizando o The Noise Image e na cor azul. Podemos também, aqui, em Window, temos aqui a opção Split Image Window e aqui a nossa janela, ela é dividida em dois. Podemos, aqui também, fazer, ao clicar aqui na opção de renderização anterior, podemos fazer a nossa comparação. E aqui, como vocês podem ver, o enquadramento da câmera, ou simplesmente a coloração que está diferente, a diferença na qualidade, na quantidade de samples, enfim. Elas podem facilmente ser comparadas utilizando aqui, esta tela. Bem, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais.